O que são as tensões emocionais? As tensões emocionais são aquelas angústias, são as preocupações, são as dificuldades que surgem das nossas neuroses, dos nossos medos, dos condicionamentos, das preocupações. As tensões emocionais se originam de várias causas. Existem as tensões que passam rapidinho, mas existem as tensões que permanecem pela vida toda, normalmente causando graves prejuízos à saúde. Imaginemos, por exemplo, o perdão que não damos. Imaginemos a mágoa que guardamos, que poderá ser causa de tumores cancerígenos. Imaginemos o medo, a timidez. Imaginemos a acomodação, a indiferença, a inveja, o ciúme. Estas situações todas criam tensões emocionais. Ficamos preocupados, focados na inveja, focados no ciúme, focados na mágoa, na ausência de perdão. E com isso vamos minando as nossas resistências imunológicas. Já é hora, com o amadurecimento que a cultura humana alcançou, que levantemos as cabeças das tristezas e dos abatimentos. Que tenhamos a coragem de vencer as depressões. Que tenhamos o otimismo de continuar caminhando. Porque existe uma receita, sim, para vencer as tensões. Existe uma receita muito simples. É trabalhar e servir. Quer dizer, ocupar a mente com coisas úteis. Com ocupações que nos dignifiquem a vida, através do trabalho profissional, também do trabalho voluntário, das atividades que nos façam bem. Mas, ao mesmo tempo, servir. Esse servir é muito amplo, porque envolve todo o trabalho que fizermos pela felicidade do próximo, pelo ambiente da nossa casa, pela tranquilidade dos colegas de trabalho. Toda a ação que atenui as dificuldades alheias, em qualquer área, significa servir. Então, libertemos-nos das culpas, adotemos uma postura feliz, uma postura decidida, uma postura de quem sabe o que quer fazer, aonde quer chegar. E isso será a receita para vencermos as tensões emocionais, pois que elas trazem enorme prejuízo à saúde. Não se deixe contaminar pelo pessimismo, nem pela tristeza, muito menos pelo rancor ou pelas vinganças. Vamos crer que somos criaturas capazes de superar as nossas adversidades com coragem. A coragem de viver, a coragem de prosseguir, a coragem de perdoar, a coragem de dizer sim quando necessário, a coragem de dizer não, a coragem de silenciar, mas principalmente a coragem de reerguer-se nas adversidades. Adversidades que são de diversas origens, mas nos convidam como degraus de aprendizado. Nesta manhã, querida, um bom dia.